O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para a tarde de hoje a votação de duas propostas que tratam dos combustíveis. A primeira estabelece um teto de 17% para a cobrança de ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público. O segundo tem item da pauta, a proposta de emenda à Constituição que estimula a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis. As duas propostas visam a redução dos preços dos combustíveis no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a gasolina deve ficar R$ 2,00 mais barata e o diesel deve diminuir R$ 1,00, caso o Congresso aprove as medidas para reduzir os impostos sobre os combustíveis. A informação é da Folha de São Paulo. Eu vou voltar agora a falar com o Miguel Daúde. Tem chance dessa decisão ser aprovada hoje? O quanto antes, né, Daúde, pudermos resolver o preço dos combustíveis e da energia, melhor fica, não é? Exatamente, Priscila. O valor dos combustíveis está inviabilizando as pessoas, as empresas. O transporte está exageradamente alto. Que bom, né? Vamos torcer para que o presidente esteja correto e isso acabe acontecendo. Mas eu não sou tão otimista assim não, viu, Priscila? Eu acho que essa questão dos combustíveis deixou de ser uma coisa técnica para ser uma coisa política. Ou seja, governadores de oposição ao governo são contrários a essa redução. Eles querem benefícios maiores, não querem perder a arrecadação. Tem ali algumas desculpas que o presidente Bolsonaro está usando esse mecanismo para ganhar votos. E, portanto, você sabe, o Senado é a casa dos estados. Como você tem parte dos estados hoje insatisfeita com essa posição, evidentemente que vai ser muito difícil você ter ali uma votação. Mas vamos torcer para que os senadores coloquem dentro de si o patriotismo que nós precisamos nesse momento, porque os preços dos combustíveis estão impossíveis. Não dá para você colocar. Então, com relação a essas propostas, você já elecou, mas eu reforço aqui, que existe uma que você uniformiza o preço, o valor, o percentual do ICMS para todos os estados em 17%. Existe uma outra, Priscila, que coloca que o etanol, a tributação do etanol tem que ficar a 70% da tributação dos combustíveis fósseis, que é para você manter essa paridade. A gente viu aí esses quatro estados que têm vantagem, abaixo de 70%, é casa depois da vírgula. Isso, dependendo do carro, do ano do carro, acaba não compensando. Portanto, é essa a vontade. A outra é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que precisa aprovação com a maioria das duas casas, em que o governo se propõe em repassar para os estados, aí existe uma verba de 30 bilhões, àqueles estados que optarem em zerar os 17% sobre o diesel e o gás de cozinha. Apenas sobre o diesel e o gás de cozinha. Aí o Estado, o governo federal, reembolsa esse tributo. É uma espécie de lei candir. Só que os governadores também acham, não, eu quero que aprove isso primeiro, porque senão aí o governo não vai repassar essa verba. Então, está essa confusão toda. Enquanto isso, nós estamos vendo essa escalada do câmbio, como você mostrou. O petróleo hoje está um pouco mais retraído em função de uma possível recessão, mas não se sabe se vai continuar assim ou não. Então, é uma situação muito difícil e exige uma decisão mais pragmática, uma decisão mais patriótica. Existe uma decisão emergencial, porque se o petróleo, Priscila, for... Vamos na estimativa do mais otimista. A 140 reais e o dólar chegar a 5,50, 160, não tem para ninguém. Então, essa solução seria uma solução que não resolveria. Então, portanto, vamos ter um plano B. E o plano B está calçado numa situação emergencial. Não estou dizendo aqui para você mudar a lógica das coisas. Para emergência, você trata com emergência. Então, fica aí, Priscila, essa recomendação, porque nós não podemos pagar essa conta, não. O couro do povo está sendo muito esfolado pela inflação devido ao impacto da alta dos combustíveis. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação. Boa semana para a gente. Obrigado para todos nós. E não esmoreça, Priscila. Vamos em frente. Vamos em frente.